Perderam os assassinos do guitarrista do grupo Petonautas. O crime aconteceu em 2006. O bandido estava num pagode no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio, quando foi flagrado pelos policiais da UPP da comunidade. No sistema da polícia militar, Peterson Oliveira da Costa, de 28 anos, aparecia como foragido da justiça, mas na delegacia de São Cristóvão ele foi liberado. O motivo é que nos dados da polícia civil, ele não constava como foragido. Peterson confessou o envolvimento na morte do músico Rodrigo Neto em 2006. O guitarrista da banda, desconhecido como Netinho, voltava de uma festa, ao lado do irmão e da avó de 87 anos, quando foi interceptado por outro carro. Ele ainda acelerou para tentar fugir dos criminosos, que dispararam. O músico foi variado e morreu na hora. O irmão dele e um pedestre também foram feridos e sobreviveram. Meses depois, a polícia prendeu os três suspeitos em envolvimento no assassinato. Peterson era o único maior de idade na época. O criminoso foi condenado a cerca de 30 anos de prisão por envolvimento à morte do músico, mas cumpriu sete. E há cerca de um mês foi beneficiado por uma saída temporária. Só que não voltou mais para a cadeia. Ele passou então a ser procurado na comunidade onde morava. Os policiais militares foram surpreendidos pela decisão do delegado de liberar Peterson. Os PMs resolveram então levá-lo para outra delegacia nesta manhã. A expectativa é que, desta vez, conte a informação de que o homem é foragido da justiça. Vou falar com a Evelyn Bastos, que tem as informações sobre a prisão desse cara. O Evelyn, o criminoso vai ou não vai para a cadeia? É isso que a gente quer saber, porque parece que até agora ele está sentado dentro da viatura esperando a informação, não é? Isso mesmo, Gustavo. Olha, ainda é um mistério se ele vai ser ou não preso, porque logo após a liberação desse bandido da delegacia de São Cristóvão, os policiais da UPP da Mangueira levaram ele até a penitenciária de Bangu para tentar conseguir a cópia de uma ficha dele para descobrir se ele era ou não foragido. Nesse momento, o bandido segue na viatura da polícia militar, indo até a chefia da polícia civil no centro do Rio de Janeiro, onde funciona uma delegacia supervisora. Lá vai ser constatado se ele é ou não foragido e aí vão decidir o destino desse bandido, viu? Obrigado, Evelyn. Agora, que falta de comunicação no sistema de informação da polícia, hein, cara? Um fala uma coisa, o outro fala outra, aí o policial militar que fez o corre, quando vai puxar no sistema dele, tá lá, procurado, foragido. Quando puxa no sistema da polícia civil, não dá nada? Alguma coisa tem que ir errado, né? E as duas polícias respondem ao mesmo setor, que é a Secretaria de Segurança Pública. Poxa vida, o mesmo que tá acontecendo aí para não deixar o policial vendido no meio da pista, sabe? Já tá arriscado a tomar um tiro a qualquer momento. A hora que faz uma prisão importante dessa, não é porque é o músico do detonauta, não. É porque é um homem perigoso, segundo a polícia. Aí fica essa, eu se samba do creio, eu não sabe se está foragido, se não está. Como é que fica o policial nesse momento? Mas a polícia militar agiu corretamente. Já que a gente tem divergência de informação, vamos esperar, a gente vai esperar a delegacia abrir, a partir do momento que abrir, a gente vai poder checar direitinho a situação dele. Preste atenção nessa história. O morador do Arcoador, na zona...